A gente aumenta o coro, firma na palma da mão e repete Da Líria é 577, a Líria é 577 Nós vêm, vêm pra continuar e fazer valer nossa liberdade Aqui lombar pra garantir dignidade Por mais direitos e respeito ao nosso povo Na luta pra nascer um Brasil novo Na raça pra nascer um Brasil novo Ousadia, afeto, coragem São a base da nossa esperança em Brasília 577 é nosso voto Nossos passos seguem junto com a Líria A gente aumenta o coro, firma na palma da mão e repete Na Líria é 577, a Líria é 577 A gente aumenta o coro, firma na palma da mão e repete Na Líria é 577, a Líria é 577 Mas vem, vem pra continuar e fazer valer nossa liberdade Aqui lombar pra garantir dignidade Com mais direitos e respeito ao nosso povo Na luta pra nascer um Brasil novo Na raça pra nascer um Brasil novo Ousadia, afeto, coragem São a base da nossa esperança em Brasília 577 é nosso voto Nossos passos seguem junto com a Líria A gente aumenta o coro, firma na palma da mão e repete Na Líria é 577, a Líria é 577 A gente aumenta o coro, firma na palma da mão e repete Na Líria é 577, a Líria é 577 A Líria é 577, a Líria é 577 577!